Me conta um pouquinho como que era a empresa de vocês, o negócio de vocês, antes... Qual turma que vocês participaram? Da turma 40 em São Paulo. 40 em dezembro, né? Isso. Legal. Como que era antes da turma 40? Bom, prazer, boa tarde. Meu nome é Anderson Gasparin, sou empresário da cidade de Itajaí, Santa Catarina. Esse é o Rafael, meu sócio. Prazer. Você é o Anderson e o Rafael, né? Isso, correto. E, antes da imersão Oito Pés, a gente morava em outra cidade, em Itapoá, Santa Catarina. Tínhamos um negócio mais... um negócio pequeno, né? O que era um negócio pequeno? Pode falar? A gente tinha uma ideia, a gente desenvolveu um produto onde a gente substituía o descarte das empresas, tornando aquele desperdício em lucro. Então, era uma ideia que a gente desenvolveu, fez o produto, mas a gente ainda não conseguia alcançar o real público que tinha interesse naquele produto. Então, vocês já tinham a ideia, vocês já estavam produzindo, isso, só que vocês não conseguiam alcançar o cliente ainda. Correto. A gente tinha um público que gosta de trabalhar, que a gente trabalha também, mas a gente ainda não tinha identificado um outro caminho que a nossa empresa poderia seguir, que seria a revenda do produto em outras lojas. E isso segurava o teu negócio em quanto? Quanto que era o tamanho do negócio? É, ele era... ele segurava... ele era bem pequeno, porque a gente estava sempre lutando atrás do... Pequeno quanto? Posso falar um pouquinho aqui, por exemplo, assim, nós tínhamos 40 lojas que vendiam o nosso produto. 40 lojas vendiam o seu produto. Isso, no começo, em dezembro. E a gente não conseguia atender pelo nosso estoque, porque a gente é fabricante, né? A gente é importador e a gente traz esse produto de fora para proporcionar esses novos hábitos aí no meio ambiente. Então, a gente tinha, em dezembro, lá, 40 lojistas e a gente certifica empresas. E só fala, todo mundo, qual é o produto? Já? Tá bom, depois a gente fala, então. Tá bom. Então, é um produto que a gente transforma as empresas... Tem uma antecipação aqui, curiosidade, um monte de gatilho aqui. Então, assim, vamos resumir. A gente tinha 40 lojistas e tinha certificado 20 empresas em dezembro, antes de participar do Conrado. 40 lojistas e... 20 empresas certificadas. 20 empresas certificadas. Isso, a gente certifica as empresas que deixam de desperdiçar e usar a nossa ferramenta. E querem economizar com esse benefício. Legal. Tá, daí a gente participou aqui do Oito Pés em São Paulo e aí a gente começou a ver... Oito Pés, tá? A gente falou, ué, tem alguma coisa que a gente não tá fazendo certo aqui, né? Vamos ver, vamos analisar. Fizemos o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Alta voltagem, 220 volts, né? Foi muito legal, abrangiu a nossa mente e a gente falou, vamos aplicar isso aqui. Vamos identificar quem realmente era o nosso público. O balde 1 e o balde 2, né? Aqui dava 10 e aqui dava 2. Onde a gente queria, né? A gente identificou o lifetime value, que era a recompra dessas lojas, né? Que a loja era realmente o cliente que comprava a primeira vez e o outro mês tava comprando, o outro mês de novo, em 20 dias ela retornava, aumentando o pedido. Então, a gente identificou que era mais fácil a gente continuar certificando essas empresas, mas também buscar representantes que escalassem a nossa venda, né? Conseguissem... Propagar. Propagar a nossa ideia. Ou seja, o representante, a loja, era quem mais tinha lifetime pra vocês, porque tinha a recompra e vocês poderiam escalar a quantidade de representantes muito rápido também. Isso, correto. Mais fácil escalar representantes do que escalar certificação das empresas. Correto, isso. Aí, após a imersão, a gente começou, identificou a comunicação que a gente tinha que utilizar com essas empresas, começamos a atacar realmente as lojas que revendem, e conseguimos aumentar esse número de 40 empresas pra 300 lojas hoje, isso faz em quatro meses. Isso. Em quatro meses. Em quatro meses. É um aumento considerável. É, considerável. Obrigado. Um número respeitável. E a gente certificou também de 20 empresas, hoje a gente já certificou mais de 100 empresas. De 20 pra 100 empresas. Isso, entre universidades. Adidas, universidades de economia, maternidades, hospitais, colégios, entre outros. Posso falar uma lista aqui bem bacana. Muito bom, muito bom. E o negócio de vocês, percentualmente, aumentou quantos por cento nesses quatro meses? Após a imersão, em dezembro, a gente tinha um faturamento de, quantos números? 50 mil, em dezembro. De 30 a 50 mil reais, a gente conseguiu duplicar, no final do mês a gente chegou a fechar em 100 mil reais de venda. Vocês, depois da imersão, em uma semana, vocês duplicaram. Duplicamos o nosso faturamento. 100% do faturamento que já era de 30 a 50 mil. Isso, foi para 80 mil, e no final do mês a gente fechou em 100 mil reais pela falta de estoque. A gente trabalhou bastante a escassez e conseguimos zerar o estoque até o final do mês. Isso em um mês? Isso em um mês, isso. Aí, como a gente estava sem estoque, e a gente tinha aprendido toda a comunicação, toda a ideia, a gente alimentou mais lojas, fomos atrás de mais, montamos o nosso funil, e conseguimos trabalhar essa escassez com o próximo pedido que estava vindo. Então, a gente fez uma pré-venda, no caso. E ficamos trabalhando essa pré-venda três meses seguidos. É isso aí. Conseguindo fazer o seis em sete, não sei se todo mundo conhece. Seis dígitos significa 100 mil reais, e aí você fez 100 mil em sete dias. Nos próximos três meses. Fazer uma pré-venda. Três meses seguidos. Então, chegou a mercadoria, fizemos a pré-venda, teve esse resultado. Chegou, fizemos a mesma coisa, teve o resultado. Não entendi. Você... Fala de novo. Em cada mês, por exemplo, em janeiro. Em janeiro, chegou mais produtos do dezembro que acabou, que a gente faturou os 100 mil. Então, em janeiro, a gente fez essa escassez, e aí, chegando esse produto, em uma semana, a gente conseguiu perder 100 mil e esgotar novamente o nosso estoque. E aí, em fevereiro, aconteceu a mesma coisa, em março, a mesma coisa. A gente foi esgotando o estoque. Correto. Hoje a gente já conseguiu produzir mais produtos, né? A gente tinha duas pessoas na empresa, que era eu e o Rafael. Em dezembro. E hoje somos seis pessoas que trabalham na Silicamp, né? Estamos passando por algumas reformulações, mas a gente conseguiu aumentar a nossa equipe e antecipar a meta, que era a venda de um milhão de reais do produto, que era para outubro, a gente antecipou para agora, em maio. De outubro para maio. Graças à imersão do Conrado. A você e ao médico. Muito obrigado. Que funciona. Muito bom. Agora fala o produto. É. O produto, para quem não conhece... Deixa eu pegar ele aqui, então. Faz a apresentação, então. É um copo reutilizável de silicone. Aqui. É um copo reutilizável de silicone. Que cabe no bolso, né? Você pode levar ele para onde for. E a ideia dele é você recusar, repensar e recusar os descartáveis e começar a introduzir a mudança de hábito no seu dia a dia, né? Em vez de você aceitar qualquer copo descartável. Até agora tive uma discussão meio leve com o pessoal do Burger King ali, que eles não queriam deixar eu usar meu copo, mas eu entendi que é uma norma da empresa, pela questão do refrigerante livre e tudo. Mas a ideia é que você recuse os descartáveis e passe a utilizar um acessório que tem certificação FDA, que garante que você pode consumir bebidas quentes, bebidas geladas, sem prejudicar a sua saúde, né? E prejudicar o meio ambiente. Você pode abrir eles? Ah, é, o pessoal não viu ele aberto. Perdão. Estou meio nervoso. Aqui. É um copinho. A gente tem os maiores também. É, após o imersão, a gente tinha só o copo, né? A gente lançou três novos produtos, com a ideia da escadinha. A gente lançou três novos produtos e agora, esse mês, estamos para lançar um material educativo que a gente vai trabalhar em escolas de primeira a quinta série. A questão do aprendizado, de você já aprender a reutilizar desde pequeno e não precisar mudar esse hábito lá no futuro, entendeu? Muito bom. Muito bom. Obrigado. Muito bom. Eu vou te dizer mais. Provavelmente, em menos de um ano, daqui para frente, talvez um ano e meio, vocês vão receber a oferta de investidor e aporte. Eu não tenho dúvida disso. Você só tem que se preparar para isso. Já sabendo disso, se prepara. Estamos se preparando, né? Precisamos de uns cursinhos, mas... Não que você precise do aporte. Depende. Só aceite se você tiver smart money junto, que é a pessoa ter já os contatos que você não conseguiria atingir rápido, não é só uma questão de dinheiro, porque o dinheiro você faz com o teu produto. E se for alguém que tenha contato com exportação. Entendi. E aí, por quê? De exportação, você disse? Em exportação. Em, cara, dois, três anos, vocês certamente estarão exportando. Hoje a gente tem uma importadora já, a gente trabalha com importação, exportação ainda não. Pode começar a pensar. Correto. Rapidamente, vocês vão... A gente já recebeu alguns... Já enviamos produtos para a Colômbia, na verdade. O pessoal entrou em contato, a gente acabou... Mas a gente ainda não ataca o mercado fora pela questão de ter que crescer aqui dentro ainda, para depois expandir. É isso. Mas o lance é, uma vez que você acerte o estoque, a fabricação, e talvez esse seja o limitante, você... A produção é a mesma. Correto. Só que você vai ter gente lá fora que essas pessoas vão ser os lojistas. Você vai ter como se fosse uma franquia master. Não é franquia, na verdade. Mas é um cara lá fora, que ele vai certificar, ele vai buscar, e aí você vai abrir essas unidades em países. Você vai produzir, vai aumentar a produção, e vai exportar. Muito bom. Parabéns, meus parabéns. Palmas, palmas. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. E se você quiser dobrar a sua empresa de tamanho, acesse agora, dobre-suha-empresa.com.br. E lá, fale com um dos meus consultores para você aprender um método que já ajudou mais de 13 mil empresas nos últimos 18 meses a alavancarem muito os seus resultados. Dobre-suha-empresa.com.br. Fale com um dos consultores que ele vai indicar o caminho para você aprender a dobrar a sua empresa com um método validado, testado no mercado pelos últimos 8 anos. Vai lá. Dobre-suha-empresa.com.br.